Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos falar sobre Ramon Dino, que mostrou suas costas atuais. O atleta teve uma boa evolução? Veja também uma comparação dele com o Sebum. Coach Rubens prefere Ramon do que Gorila e revede em live da Mansfield Contest quem é o melhor Clássico Izic do Brasil, na sua opinião. Felipe Franco faz postagem relembrando o melhor shape de sua carreira. Será que veremos no palco novamente em 2021? Growth anuncia seu novo atleta Classic Izic Profissional, o que levou a empresa a escolher PH Clássico para o time. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Felipe Franco. O atleta Mansfizic Profissional postou nas suas redes sociais um vídeo relembrando dos melhores shapes da sua vida de uma antiga preparação da temporada de 2018. Na legenda, o Franco diz, abre aspas, um vídeo achado para motivar, hashtag segue o plano, hashtag FF. E meus amigos, não tem muito o que falar sobre o shape do Franco. Essa linha e a frente do físico dele é uma das mais bonitas da categoria Mansfizic Pro. E não são só os fãs brasileiros que acham isso. Muitos entusiastas internacionais já comentaram muito sobre o físico de frente do Felipe Franco. Dizem ser um dos mais estéticos da categoria Mansfizic. Muita gente, inclusive, comentou isso na postagem, falando que ninguém pegava o Franco nas poses de frente. E é amigos, infelizmente o que atrasa o Felipe realmente são as dorsais, né, que comparadas com o físico de frente, acabam ficando bem inferiores. Ainda mais vendo o padrão atual da categoria Mansfizic e a nível Olimpia. Mas e aí, o que vocês acharam desse shape do Felipe Franco? Acham que ele ainda tem condições de voltar aos placos de 2021 em uma forma competitiva e buscar, quem sabe, uma vaga no Olimpia? Enfim, a postagem viralizou e o Franco foi elogiado até mesmo por Dexter Jackson, que deixou um comentário lá no vídeo. E agora mudando de assunto, nós vamos falar sobre o Ramon Queiroz. Não é segredo pra ninguém que o atleta tem um dos físicos mais estéticos do país. Todos os atletas e entusiastas elogiam muito a sua linha e a sua estrutura muscular. Os únicos feedbacks que o Ramon sempre recebe são referentes à sua dorsal, basicamente na questão de expansão, largura e maior densidade. As costas do atleta é considerada seu principal ponto fraco comparado com o restante do seu shape. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela é de um vídeo de 5 meses atrás, onde o Ramon mostra o shape completo, inclusive as suas costas alcariane. E bom, ontem o Ramon veio através das suas redes sociais mostrar ao público como estão as suas costas atualmente. Como vocês podem ver, Ramon mesmo em off ainda está com uma definição muscular absurda, com costas bem detalhadas e me arrisco a dizer que nesse período relativamente pequeno de 5 meses, ele já conseguiu melhorar um pouco a expansão de suas costas. E acredito que daqui pra frente sua evolução ficará cada vez maior, treinando todos os dias no CT, com caras como Kaique Pro, Balestrin, Gorila, dentre outros que treinam por lá, que vão adicionar novas variáveis de treinos de costas do Ramon, fazendo ele evoluir cada vez mais esse grupamento muscular. Mas e aí amigos, o que vocês acharam das dorsais do Ramon? Para quem gosta de comparações, um dos nossos seguidores nos deu a sugestão de fazer uma montagem da dorsal atual do Ramon junto com a do Sebum. E por essa montagem aí fica nítido que o Ramon precisa realmente continuar enfatizando esse músculo, para chegar mais competitivo a nível olímpia na Classic Physique. E ele sabe disso, e promete trabalhar 200% para evoluir esse músculo daqui pra frente. Falando em Ramon e na categoria Classic Physique, ontem tivemos a tradicional live da Muscle Contest, que teve o coach Rubens como convidado especial. E como sempre, a pauta, quem é o melhor Classic Physique do Brasil, entrou na conversa. O Rubens comentou que, na sua opinião, o Ramondino tem uma genética superior à do Gorila, e que acredita que em um campeonato, com ambos em suas melhores versões, o Ramon venceria. Entretanto, o Rubens diz que o melhor Classic Physique do Brasil na atualidade se chama Eduardo Edoque, pelo seu Top 2 no Portugal Pro na estreia como profissional. E destacou também o Caio Bonfim, que é um atleta que já conseguiu um Top 4 e um Top 5 em dois Pro Shows de nome na gringa, o Pittsburgh Pro e o New York Pro. Então, levando em conta resultados, esses seriam os dois melhores Classic Physiques do Brasil na atualidade. Se vocês querem ver mais detalhadamente o que ele disse, vamos deixar aqui na descrição o corte dessa conversa que o nosso colega do canal Sangue Marombeiro postou em seu canal. E amigos, hoje mesmo, às 21h, teremos outra live da Muscle Contest International, e dessa vez com o trio da Max Titânio, Kaique Pro, Ramondino e Júlio Gorila. Então esperem um bate-papo bem legal dessas férias por lá. Mudando um pouco de assunto, nós não poderíamos deixar de falar sobre a chegada de Paulo Henrique, mais conhecido pelo seu Instagram PH Clássico, lá na Growth. O atleta foi anunciado pela empresa hoje mais cedo em um vídeo de apresentação pesado lançado no canal Growth TV. Sem dúvidas, o PH chega com extrema moral na equipe Growth, como uma grande promessa a buscar bons resultados para a empresa. Com certeza essa parceria vai agregar muito para a carreira do PH e também para a Growth, que terá no seu plantel de atleta, mais um atleta clássico e Zeke Pro, juntamente com o Eduardo Edoque. E por falar nisso, Rudd Boy com toda certeza vai exercer um papel importante ao lado dele. Afinal, no vídeo de apresentação, Rudd já puxa um treinão pesado com o atleta e evidencia o projeto Olímpia e o projeto Fazer Acontecer. Vale lembrar que o Paulo mora em Portugal e provavelmente ele veio para o Brasil passar uma temporada por aqui e muito possivelmente será mais um atleta a competir na Muscle Contes Brasil de agosto contra Ramondino, Zancanelli, Edoque, Gorilla e todos os outros Class Fisics Pro aqui do Brasil. Nós já acompanhamos o trabalho do PH há um bom tempo e sinceramente desejamos tudo de bom a ele nesta nova fase que promete ser muito boa para a sua carreira. Vamos ficar de olho e na torcida pelo atleta e se vocês quiserem, mais para frente podemos sondar informações e elencar os principais motivos que fizeram a Fera entrar para a Groove e também as suas principais características físicas. E aguardem que novas contratações ainda estão por vir na empresa, até porque o Fabrício Moreira, pelo visto, realmente não vai para a integral médica. É isso aí Boris, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido o vídeo, já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos e comentem aí também suas críticas, sugestões e aclarar suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!